Ah, Paz Senhor Bros, tudo bom com vocês? E chegamos no discurso final de Elihu. Até agora ele não teve nenhuma citação refutada. Como aconteceu anteriormente, como a gente pode ter visto. Que os amigos falavam, já falavam e tal, e ficavam refutando o outro. Até agora ninguém refutou. Elihu visualizava um grande quadro. O propósito de Deus em seu tratar com a humanidade. Ele tratou um pouco disso no capítulo 33. Deus nos aflige a fim de nos humilhar ou nos manter longe do pecado e da destruição final. E aí a gente vai ver a introdução desse discurso final. Dos versículos 1 ao 4. Deixe-me prosseguir e lhe mostrarei a verdade, pois ainda não terminei de defender a Deus. Apresentarei argumentos profundos em favor da justiça do meu Criador. Digo somente a verdade, pois sou homem de pleno conhecimento. Segundo ponto, ele mostra as várias maneiras de Deus tratar com a humanidade. Dos versículos 5 ao 15. Deus é poderoso, mas não despreza ninguém. Ele é grande em força e entendimento. Não permite que os perversos vivam, mas faz justiça aos aflitos. Observa atentamente aos justos. Coloca-os em tronos com o rei e exalta-os para sempre. Se estão acorrentados e amarrados com cordas de aflição, ele faz que vejam o motivo. Mostra-lhes que pecaram, sendo orgulhosos. Chama-lhes a atenção e ordena que se afastem do mal. Se obedecerem e servirem a Deus, serão abençoados com prosperidade à vida eterna. Todos os seus dias serão agradáveis. Se, porém, não o ouvirem, serão atravessados pela espada e perecerão por falta de entendimento. Pois os ímpios são cheios de ressentimento. Mesmo quando Deus os castiga, não clamam por socorro. Morrem em plena juventude, depois de desperdiçar a vida em imoralidade. Mas, por meio do sofrimento, ele livra os que sofrem e, por meio da adversidade, obtém sua atenção. Agora eu te pergunto, esse é o velho Evangelho da Prosperidade que a gente ouviu em todos os discursos dos outros amigos de Jó? Penso que não, pois ele mostra que Deus tem um propósito em todas as aflições. Isso é, quando as aflições cumprirem o papel ao qual elas foram enviadas, então serão removidas. Mas aí você pode me perguntar, e se Deus nunca remover essas aflições? Então é porque tem coisa ainda pra gente aprender com elas. E a gente tem que se preocupar em continuar aprendendo coisas com elas. Ele nos concederá paz interior pra suportar essa aflição. Ou ele vai nos levar pro céu de uma vez, onde finalmente ficaremos livres de todas as aflições. Terceiro ponto, como tudo isso se aplica a Jó? Versículos 16 e 17. Jó, Deus também quer afastá-lo do sofrimento e levá-lo a um lugar onde não há aflição. Quer pôr em sua mesa as comidas mais saborosas. Você, porém, insiste em saber se os perversos serão julgados. Só consegue pensar no juízo e na justiça. A gente já percebe que não é a mesma coisa que os outros três falaram. Eles rapidamente acusaram Jó de pecados desconhecidos. Eliú, porém, somente se concentra naquilo que Jó havia dito e em suas atitudes durante as provações do presente. Se o propósito das aflições é nos humilhar, então Deus não as removerá enquanto não cumprirem o seu propósito. Com toda certeza, livramento virá quando estivermos preparados pra isso. Quarto, um conselho saudável. Dos versículos 18 a 25. Tome cuidado para que a riqueza não o seduza. Não deixe que o suborno o leve a pecar. Acaso toda a sua riqueza ou todos os seus grandes esforços poderiam guardá-lo da aflição? Não deseje a proteção da noite, pois é quando as pessoas serão destruídas. Fique atento, afaste-se do mal, pois Deus enviou este sofrimento para guardá-lo de uma vida de maldade. Deus é muito poderoso. Quem é mestre como ele, ninguém pode lhe ordenar o que fazer, nem lhe dizer agiste mal. Você deve sim dar glória a Deus por suas obras poderosas e entoar cânticos de louvor. Todos viram suas obras, ainda que apenas de longe. E a pergunta que eu te deixo é, você tem aproveitado de verdade as suas aflições? Eu sei que é uma pergunta meio esquisita, eu sei. As aflições, a gente tá percebendo que elas têm um propósito todos os dias, desde o começo a gente tem visto isso. E enquanto a gente não aprender o que a gente tem que aprender, a gente não vai passar de fase, a gente não vai seguir. Será que durante esse tempo você tem aprendido sobre paciência, submissão, dependência, humildade? Você tá orando a Deus ou você tá adorando a Deus independente do que tá acontecendo? Você tá sendo refinado? Tá tendo algum proveito? Porque se você continuar do mesmo jeito, se você quiser ficar reclamando, se você quiser ficar botando Deus na parede, se você quiser ficar tentando fazer do seu jeito e botar sua mãozinha e tentar se meter, não vai dar certo e a aflição só vai se estender. A gente precisa estar disposto e aberto pra aprender tudo isso. Começa a perceber aquilo que você já aprendeu durante essa aflição, começa a ver quanto mais paciente você tá, começa a ver quanto mais dependente de Deus você tá, começa a ver as coisas que você já aprendeu. E se você ainda não aprendeu nada, reveja. E ainda dá tempo, porque se a situação ainda tá aí, é porque você ainda tem coisas pra aprender. E você pode desfrutar delas pra aprender de uma vez por todas e passar de fase. Porque pode ter certeza, quando a aflição cumprir o seu propósito, ela vai ser retirada. E você vai passar pra outra fase. É tipo um jogo mesmo, eu quero que vocês entendam que fosse como se fosse um jogo mesmo. Você vai passar de fase quando você tiver feito e aprendido tudo que você tinha que ter aprendido e feito durante esse tempo. E a lição de casa de amanhã é continuar o capítulo 36. Vocês vão terminar de ler o capítulo 36, então do versículo 26 pra frente. E também vão ler o capítulo 37. E aí a gente vai fechar esse discurso de Elihu. E aí, meus amigos, aí o negócio vai começar a ficar interessante. Não que não estivesse interessante até agora, mas vai aparecer uma figura importantíssima nessa história. Então mantenha o foco aí, mantenha-se firme, furacões vão aparecer, se é que você já me entendeu. E eu vou deixar aqui do lado os dois últimos capítulos pra você assistir ou pra você rever. Não esquece de dar o seu like, me ajuda pra caramba. Já deixa o seu like aí embaixo. Coloca aqui embaixo aquilo que você aprendeu vendo esse vídeo, estudando, lendo a Bíblia e tudo mais. Coloca aquilo que você aprendeu. Se inscreve no canal pra fazer parte da nossa família. E ativa o sininho da notificação pra você não perder nenhum vídeo que for publicado aqui. E amanhã, seis e meia, estamos aqui pra estudar um pouquinho mais do livro de Jó. Beijo grande, Deus abençoe, até amanhã e tchau.